Estamos de volta aqui para o vídeo, nós estamos hoje, nós vamos fazer uma demonstração com o Eder, é um espelho da Laodiceia, ele vai fazer uma demonstração com o tratorito. Eder, esse tratorito que marca aqui, ele é um... Oscar, né? Oscar, né? É uma marca boa e potente, né? Isso aí. E ele carpe tudo, você faz com o trabalho aqui? Faço, faço. Trabalha na estufa, né? Trabalha na estufa, vamos passar no café. E vai limpar o café. E você pode limpar ele assim também, não é o Eder? Travessado. Pode. Então, é um implemento bem bom, né? De bom. Tem uma que usa, tem uma rotativa, né? Rotativa, tem uma rotativa. É o rico também, né? Então, vamos fazer a demonstração com ele, né? Vamos lá. É você do canal, acompanhando a gente aqui, vamos fazer uma demonstração. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.